população. E há uma aparência de, eu diria, de uma situação mais soft, mais suave, porque a violência se dá com os de baixo. Do meio para cima, ela se reduz. Então, o que acontece nesse processo de impeachment é que todas essas raízes, muitas delas estimuladas tanto por fundações dentro do Brasil como fundações fora do Brasil, criam movimentos como o chamado MBL, que são movimentos que introduzem uma forma de violência muito grande. Eles usam, por exemplo, nós estávamos fazendo uma caravana pelo sul do Brasil. Há 20 dias atrás, para impedir que nós chegássemos às cidades e chegássemos às praças e conversássemos com as pessoas, eles não queriam deixar nós entrarmos nas cidades. Então, deram tiros nos nossos ônibus. Eu não acho que a violência no Brasil tenha como característica uma raiz militar. Esse senhor, esse capitão Bolsonaro, foi expulso do exército por indisciplina e má conduta. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas essa é a resposta do que eu entendi que era a pergunta. É claro, eu quero dizer, você acha que ele se tornar presidente pode ser um caminho para uma maior militarização do poder? Olha, é difícil saber, mas eu creio que se ele chegar a ganhar a eleição, não é uma questão dos militares terem mais poder. Porque, por exemplo, os civis de direita no Brasil são extremamente violentos. Mesmo na época da ditadura militar, foram civis que instigaram também o golpe de Estado. Depois que eles instigaram o golpe de Estado, os militares assumiram. Depois que eles instigaram, porque instigaram as lideranças políticas de direita, iam aos quartéis instigar o golpe. Acreditaram que assumiriam o poder. Após o golpe, o poder militar assumiu o controle do processo e permaneceu por 21 anos dirigindo o Brasil. Eu acho hoje a situação diferente. Há uma parte muito expressiva, eu diria, a maioria das Forças Armadas, que a mim me parece que são defensores da Constituição e da democracia. Mas há, obviamente, segmentos que não são assim. E que podem, de fato, se aliar num governo do ex-capitão Bolsonaro. Agora, eu te asseguro, ele é suficientemente extrema-direita para ter uma proposta fascista para o Brasil. É uma proposta fascista. Com todas as características do fascismo. Por exemplo, a defesa de que é possível resolver conflitos apenas por meio da violência. Esta é uma característica muito forte do fascismo. Consideram, por exemplo, todas as questões ligadas à mulher, todas as questões ligadas à mulher, como sendo um desvio. tem uma posição extremamente contrária à população LGBT, principalmente aos gays. Atualmente, estão insistindo que não tem preconceito racial. Mas, ao longo da sua história, demonstraram um grande preconceito contra os negros no Brasil, que são uma parte majoritária da população. Há no Congresso o que se chama a bancada. a bancada BBB, que tem um componente de sustentação desse tipo de posição, que é a bancada que defende... Um dos Bs é boi. Qual? 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 Porque há uma grande força no Brasil contra os processos de distribuição de terra. E esse segmento tende a posições mais à direita. Nós só temos mais cinco minutos, mas eu queria te perguntar, presidente Dilma, sobre quando você fala sobre os ataques a gays e lésbicas. Eu queria te perguntar sobre a ativista LGBT, a ativista de direitos humanos. Eu quero te perguntar sobre o assassinato de Marielle Franco e seu motorista, no dia 14 de março. Nesse último domingo, milhares de pessoas foram às ruas, uma vez mais, pedindo respostas sobre seu assassinato. Interessante que o Flávio Bolsonaro, o filho do candidato presidencial Jair Bolsonaro, escreveu um tweet quando ela morreu, dizendo, meus pesamens da sua família e a família do motorista, nós discordamos politicamente, mas, sabe, ele condenou os assassinatos, mas depois ele deletou o tweet. Ele é um deputado espetadual no Brasil. Mas você pode falar sobre a significância política do assassinato de Marielle Franco e o que você acha que deve ser feito agora? Mas você pode falar sobre a significância da Marielle e o que você sente que precisa acontecer agora? Ok. Eu acredito que o assassinato da Marielle demonstra um momento de abertura de violência aberta no Brasil. Por dois motivos. Primeiro, pela importância da Marielle na luta pela igualdade racial e contra o preconceito no Brasil. ela era uma militante aguerrida que defendia princípios civilizatórios, que defendia com unhas e dentes o direito das mulheres negras se autodeterminarem, que combatia nas periferias da grande cidade do Rio de Janeiro todos 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 os mecanismos que submetem os negros todos os mecanismos na vida de uma cidade e ela estava muito comprometida com avaliar processos que ligavam o crime à política. Primeiro, então, o assassinato da Marielle é um crime bárbaro contra uma militante mulher negra que representa um momento novo na vida do meu país. e como ela era vereadora é uma forma é uma forma muito uma forma muito aberta de desafiar o poder. Por quê? Porque o presidente legítimo tinha decretado uma intervenção federal. Eu acredito que a coisa mais importante é perceber que o assassinato da Marielle supostamente pelas milícias ele deve ser considerado um momento muito importante. Há que investigar e punir os responsáveis. Até agora não houve não foi levado a público nenhum detalhe da investigação que permita dizer que eles estão pertos da punição. Esperamos que o mais rápido possível o Estado brasileiro una os assassinos. Agora é importante notar que o assassinato de Marielle faz parte de um crescendo de violência. A violência contra militantes e militantes de organizações sociais como trabalhadores sem terra como estudantes como pessoas que não têm teto. Essas pessoas têm sido também objeto de prisões houve algumas mortes e eu acredito que faz parte desse quadro de descontrole institucional que o golpe criou. Tanto é assim que o Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção federal que é uma medida extrema que nunca foi adotada no Brasil desde a redemocratização que é a União intervir na segurança pública de um Estado assumir o controle por meio das forças armadas. Acredito como está sendo denunciado no Brasil por todos os setores progressistas que esta foi uma manobra do presidente legítimo para ocultar a sua irrelevância e a imensa impopularidade que ele tem. todos nós sabemos que uma das soluções muitas vezes aventadas por presidentes impopulares ou com problemas é intervenção armada em outros países. No Brasil é intervenção no mesmo país, no seu mesmo país, dentro do país. bom, foi durante esta intervenção que a Marielle foi assassinada. Então, a situação é extrema porque não só mataram uma das mais importantes lideranças negras do Brasil, uma mulher negra, mas também porque é uma desmoralização para a própria intervenção federal. Fazer isto no momento em que o Estado está sob intervenção. do Brasil.